Fala galera, SargentoHawk1967, Momento nas Nerds, 10! É isso aí galera, vamos começar rápido, tem 16, acho que 16 páginas, não pode falar, não importa também, não adianta, vou falar assim mesmo. Bom, vamos lá, primeira notícia boa é que, meu Deus do céu, moleque, para de me perguntar coisa, primeira coisa que você tem é, Paladins é o código que agora, para eu dar aquele erro, até que enfim eu me livrei daquele problema, vamos embora, Paladins temporada 3 com o novo campeão, para quem quer saber, o novo campeão não é isso aqui, isso aqui é a capa da temporada 3, o novo campeão é esse aqui, Tiberius, tem até vídeo no canal, vai lá dar uma olhada, Paladins para quem curte e joga, Acer avança com a sua série de notebooks, é isso aí, Acer aproveitou a série desde a semana passada e está lançando coisas, a gente está lançando matéria desde a semana passada, uma delas é essa aqui, eu acho que é a última delas, não, é penúltima, falando do Spin 5 e do Spin 3, dois modelos de notebook que ela tem, são muito parecidos, para falar a verdade, mas eles são modelos diferentes, porque eles têm dentro, então, um é 14 polegadas, o outro é 13.5, então são os dois. Eu fiz isso, fiz, 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 eu fiz isso, eu já não apresentei na semana passada, que deu erro, é agora, quando eu refiz, eu apago, eu sou ótimo nisso, eu sou fantástico nisso, está aí, HyperX na SES 2020, como eu tinha prometido para vocês, que ela não apareceu na semana passada, está aí, a HyperX está aqui com headset, memória, um carregador de switch, e um carregador de celular, de móveis, e um memória para notebook também, está aqui, está mais tudo de, ó, HyperX, o Online Origins, o Pulsefire Rise, que eu fiz questão de botar ele aqui, para vocês verem que ele tem 11 botões, um mousepad, tá, memórias, tanto DDR normal quanto RGB, aquelas que vão ficar com a luzinha piscando, se você tem, obviamente, um gabinete aberto, que é para os outros verem que ela está piscando lá dentro, tá, é tipo da coisa que eu não entendo, o cara com monta isso, põe embaixo da mesa, põe do lado dele, ninguém vê, porque ninguém vê o computador dele, ele não põe na sala para todo mundo ver, põe no quarto, mas, como é que é, ser humano, entende disso, né, a regra, bom, deixa eu falar, desde a memória para notebook, e está aqui também, ó, o Charging Play para Nintendo Switch, também tem um para dispositivos móveis, tudo isso vai chegar esse ano ainda no Brasil, desde os próximos dois meses, a Samsung anunciou a sua era de experiência, e com ela, essa bolinha linda chamada Bailey, Bailey, tá, que tem aqui, falando sobre tudo que eles encontram, gente, eu vou dizer uma coisa para você, Bailey é a coisa mais fantástica que eu já vi nos últimos anos, se ela cumprir metade do que ela fala, para mim, eu já quero, já falei que eu faço qualquer negócio para ter uma bolinha dele, não, quase todos os negócios, ilícitos e legais, e que não ofendam o meu lindo corpicho, tá, Acer apresenta novo Trevemente, está aí, ó, mais um lançamento da Acer, a linha Trevemente P6, Acer aqui que vira, desvira, dobra, redobra, você vira ele para um lado, para o outro, e é um notebook da Acer, que tem várias funções, tá bom, dá uma lida lá, se você quiser, compra, na Acer tem bons produtos, eu garanto, minha mulher também, ela usa Acer, ó, há um tempão, Magic & Game está lançando a coleção, na verdade, hoje, quarta, hoje, dia 15, é, hoje, já tá, hoje, hoje e amanhã, vocês já estão vendo a coleção, com evento, amanhã também tem evento, vai até o dia 19, com vários eventos, lançamento e tudo mais, tá, é a nova linha, The Tarrows, como é que é o nome aqui da coleção, é, blá, 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 Tarrows Além da Morte, é o nome dessa coleção nova, a Twitch e a NBB Caixa, se vocês não sabem, é o novo Brasquete Brasil, tá, que quase que não saiu, fazem parceria inédita no Brasil, no Brasil é inédita, lá fora já rolou com a NBA, tá aí, ó, Twitch vai transmitir 10 jogos da NBA, dá uma mais lida lá pra você saber tudo direitinho, eu fui na Voyager, e tá aí, ó, pra vocês, fiz videozinho e tudo, bonitinho, jogando na Voyager, jogando alguns jogos de VR, eu vou dizer de novo pra vocês, VR é o futuro, não adianta vocês falar se você não gosta, se é problema seu, é tendência que vem aí com força total. Olha aí, a Vivo Play tem uma seleção de filmes com 50% de desconto pra você, são mais de 60 títulos, assinante do serviço, obviamente, tá passando suas férias, vai ter ali os Animais Fantásticos, vai ter aqui Invictus, que é o, aproveitando aí a série Madiba, que tá passando na Globo, né, botaram o Madiba no esquema, Madiba ali na série, eu sei que essa cena vai rolar. Tem o Batman Lego, tem o Titãs que é só um brinquedo assassino, que é pras crianças assistirem em sequência, né, Batman, não, ver Titãs e depois ver Batman, que é bonequinho da Lego, depois eles acham que o bonequinho da Lego vai virar o Shook, mas isso é um trauma danado. Ó, a Voyager, aquela mesma loja que eu visitei, tá lançando o serviço dela, a loja dela, a Tio Gold, que na verdade não é uma loja, mas sim um evento que ela tá levando pra vários lugares, ela tá começando no Shopping Eldorado, vai passar três meses lá e depois vai pra outro lugar. Eu espero que um dia ela chegue em Belém pra gente poder fazer uma matéria aqui também em Belém com a galera daqui, tá? Ó, Musashi versus Cthulhu, que é do brasileiro Cyber Rhino Studios. Rinoceronte cibernético. Bom, mas é um estúdio brasileiro e tá lançando esse jogo que Cthulhu foi cair lá na terra de Musashi, entra na péia do Musashi, tá? Tem videozinho, tem o canal, tá? Me parece muito bacana, tá? Vai sair pra PC e a gente vai fazer análise, eu acho. Rastros do Divino, volta em Cavaleiros do Zodíaco, que é o jogo da All Game, tá aí, ó, Cavaleiros do Zodíaco, pra quem curte muito, tem um O, tem um MMO rolando, ó. Em PC é um tempão, se você é fã da série, tem PC legal, tu não tá jogando. Tá? Twitch, anuncie o Mobili Royal de Free Fire, a notícia de hoje, saiu ainda há pouquinho, tá? Essa aqui é uma notícia, eles vão fazer um campeonato de Free Fire a partir do dia 17, tá? E eu vou dizer pra você, 50 mil. Tem um link, tá? Pra se inscrever, tá? Tem um link aí pra se inscrever aqui no canal, tá aqui em algum lugar, nesse link aqui, ó. Abaixo do Game Pass aqui, se você já vai assinar Game Pass, assina por aqui pra dar um dininho pra gente, e tá aqui, ó, nesse link, tá? Valeu? Vamos lá. Samsung, projetando os monitores gamers do futuro, lá, não bastasse, eles têm aquela bolinha linda, chamada BI, eles lançaram essa linha de monitores aqui, que eu aceito de bom grado, de bom coração, um desse aqui, esse aqui, lindo, maravilhosamente bonito, curvo, tem 34 polegadas, eu acho que dá minha mesa inteira aqui, tá? Coisa linda. Dá uma lida aí pra você saber o que é que eles estão fazendo em relação a monitores. Tem aqui, ó, Free Fire e Copa América de 2020, mano, mais de 896 mil pessoas assistindo em uníssono. Uníssono? Não tava fazendo barulho, né? Bom, de uma vez só, assistindo, espectadores simultâneos, espectando de uma forma única, esse é o pico de espectadores do torneio. É um torneio, mano, um torneio, bateu 896 mil pessoas vendo ao mesmo tempo. Pra videogame, de celular, é um jogo relativamente novo, muita gente mal conhece. Rapaz, isso cai, se isso chega à console, oh, moleque. E a última notícia do dia é que a Deep Silver anunciou o primeiro DLC para a Shemui 3, que é o Beito Rali, que é uma corrida, você vai estar numa corrida aí, trocando um estapo, um estabefe, que foi lançado em 21 de janeiro de 2020, se você não foi lá, dá um clique, pelo menos, pra valer o meu esforço vindo aqui, tá? Vai lá, dá um cliquezinho na matéria dessa, duas, três, dá um juizinho pro tio, o tio precisa, tá? Não fica aqui só ler, só esperando eu fazer o resumo duas vezes por semana, não. Vai no site, assina, clica aqui no sininho, tá? Vai chegar na tua casa quando a matéria sair. Vai ser legal, assina o canal, assina, vai lá, segue no Twitter, segue no Instagram, entra no grupo do Facebook, manda um Telegrama, escreva uma carta, acena uma vela pra gente também. Valeu, obrigado, fui!